Obrigado, senhora presidente. Eu venho aqui, senhora presidente, falar de dois assuntos. Primeiro, ontem, a cena lamentável, o deputado Glauber se dirigindo ao ministro da Justiça naqueles termos. Ele viu que quando o deputado aqui, filho do presidiário Zé Dirceu, porque prisão domiciliar é prisão, infelizmente no Brasil isso existe. Você tenta explicar isso aí para um estrangeiro, ele não entende, mas no Brasil existe essa figura da prisão domiciliar. Quando o filho do presidiário Zé Dirceu, seu filho, chamou o ministro Paulo Guedes de Tchutchuca, ele viu que aquilo ali dava muito holofote. Mas é Tchutchuca. E o Glauber Braga está ali seguindo a carreira, né? E decidiu protagonizar aquele papelão ontem. De capanga da milícia. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Eu vou, deputado. Pois bem, o ministro Sérgio Moro, ele hoje respondeu em seu tweet de maneira muito acertada o seguinte, abre aspas. Não gosto desse tipo de jogo político, mas verdades precisam ser ditas. No projeto anticrime, propusemos que milícias fossem qualificadas expressamente como organizações criminosas. Propusemos várias outras medidas contra o crime organizado. O PSOL, de Freixo e Glauber, foi contra todas elas. E normalmente aqui, senhora presidente, é normal quando tem um debate nessa casa, como eu lembro ano passado, o ano retrasado, tivemos aqui a questão dos saidões, onde nós sabemos que o ideal é acabar com o saidão. O saidão, ele não se presta a ressocializar aqueles presos. O saidão se presta para que presos saiam do presídio para cometer os seus delitos. E muitos deles sequer retornam, tornando a sociedade mais insegura, com mais mortes, mais estupros, mais roubos e todos esses crimes. Por vezes, quando a gente assiste um noticiário que a polícia pega em flagrante um criminoso que tem aquela ficha corrida que mais parece um testamento, por vezes só vai ter um período em que essa pessoa não cometeu crimes. E é exatamente o período em que ela foi presa. Então não cai nessa balela falando, ah, prender não adianta, é a universidade do crime, enfim. Isso é argumento para quem é desencarcelador, quem quer deixar o preso livre na sociedade, fazendo da sociedade o laboratório do crime. Eu fico muito triste, senhora presidente, de ver aqui o deputado que me antecedeu, Marcelo Freixo, falando, abre aspas, que o ministro, o ministro Sérgio Moro fez o pacote anticrime às pressas para se promover. Fecha aspas. Eu não sei qual é a realidade que o deputado Marcelo Freixo vive, mas nós vimos que diversas oportunidades não foram nem milhares. Milhões de brasileiros foram às ruas em apoio ao Lava Jato, em apoio ao ministro Sérgio Moro, que é referência no combate à corrupção. Então, talvez, Marcelo Freixo não goste do ministro Sérgio Moro, porque ele colocou na cadeia muito dos seus amigos, como eu fiz recentemente aqui um discurso inflamado, falando de presos do PT, como André Vargas, José Genuíno, José Dirceu, Delúbio, Vacari, Lula e tantos outros, fora aqueles que ainda estão por vir. Lembrando que nessas passagens também tivemos Guido Mantega e Paulo Bernardo, marido, ex-marido, se não me engano, da deputada Glaise Hoffman. Então, isso precisa ser pontuado, senhora presidente.